Você dentro do relacionamento narcisista será apenas uma marionete e vocês precisam começar a perceber a soberba disfarçada. Muitas vezes eles vão se colocar como coitados. Nós temos que quebrar essa ideia do soberbo que chega humilhando todo mundo? Não, às vezes eles chegam como coitadinhos. Aliás, até isso, assim que você identifica um soberbo, até a dor dele é maior do que todo mundo. Ele não sabe viver sem ser o centro. Por isso, muitas vezes ele vai se vitimizar, sim. Ele vai chorar, sim. Ele vai se colocar como um coitadinho, sim. Nós chamamos isso até mesmo de narcisista oculto. Aonde ele vai esconder toda a sua soberba, toda a sua arrogância e toda a sua vaidade por trás de comportamentos com o pseudo, com a pseudo-humildade. Ele vai ser tão coitadinho, tão humilde, que você vai sentir peso na consciência em não ajudá-lo. Você vai sentir peso na consciência em abandoná-lo. Você vai sentir peso na consciência em confrontá-lo. Porque, afinal de contas, né, Tadimbo? Ele teve uma infância muito difícil. É por isso que ele não arruma um emprego. É por isso que as coisas não dão certo. Sabe por quê? Porque as pessoas têm inveja dele. Olha só, que arrogância, né? É uma loucura total. Eu não preciso melhorar o nosso relacionamento. Tudo que acontece de ruim é por culpa sua. Sabe por quê? Porque ele é a regra para o mundo. Então, não adianta você tentar mudar. Não adianta você tentar quebrar isso. Não adianta você criar meios para tentar salvar essa pessoa. E eu quero te fazer uma pergunta. Até quando? É hora de você abrir agora a sua consciência. Que diante disso não há nada que se faça a não ser se afastar. Diante disso não há nada que se faça a não ser buscar ajuda. Se fortalecer. Voltar a crescer. Reconquistar a sua autoestima. Reconquistar o seu auto amor. Reconquistar a sua mente. Reconquistar a sua maneira de viver. De agir. Reconquistar a sua forma de pensar.